Oi, tudo bem? Meu nome é Aline e eu sou instrutora de Hatha Yoga. Hoje, aqui no Yoga na Quarentena, eu te convido a vir para o tapetinho para trabalhar corpo, mente e energias. Tudo que tu vai precisar é de um tapetinho e se tu não tiver, não tem problema. Pode abrir uma toalha de banho, uma coberta, pode usar um tapete que tu já tenha no espaço. Mas vamos praticar um pouquinho, se movimentar? Ó, Pepina já tá aqui no tapete, já tá em Chavaça, né? Já tá no relaxamento. Mas a gente vai se movimentar um pouquinho antes de chegar nesse lugar. Vamos lá? A gente inicia a prática de hoje em pé. Unindo os pés dentro daquilo que for confortável para ti. Se for preciso, deixa eles um pouquinho afastados, mas se possível, une. Contrai a musculatura das coxas, ativando as coxas. Deixa o quadril neutro. Contrai a musculatura do abdômen, ativando o abdômen, levando o umbigo para trás e para cima. Abre o peito, relaxa os ombros, braços, antebraços e mãos. Fecha um pouquinho os olhos e sente a coluna crescendo. Sente os pés bem enraizados na terra, ao mesmo tempo que a coluna cresce em direção ao céu. Observa os micro ajustes que o teu corpo faz o tempo inteiro para te manter nessa postura. Essa pequena dança que faz o teu corpo oscilar e se ajustar o tempo inteiro. E aos poucos, deixa a tua respiração mais profunda. Tranquila, completa, sem pressa, sem esforço e sem pausas. Pela respiração, traz toda a tua presença para esse local, para esse momento. Conectando o corpo e mente com o momento presente. Conectando o corpo e mente com a prática de hoje. Devagarinho, abre os olhos, mantém o corpo ativo. Se precisar, afasta um pouquinho os pés na largura do quadril. Deixa os joelhos soltinhos, pode alternar um e outro, flexionando um pouquinho, braços soltinhos. Para o movimento das pernas e mobiliza um pouquinho os ombros, rotacionando eles para trás. Lubrificando essas articulações. Para o movimento no centro, inverte o sentido, circunda para frente. Pode ser um movimento bem pequenininho, bem suave, sem pressa. Para o movimento, dá uma chacoalhadinha nas mãos. Com vigor, chacoalha. E ao mesmo tempo, flexiona os joelhos, faz micro flexões. Deixa a cabeça soltinha e vai parando o movimento, diminuindo até parar. Volta a unir os pés. Lembra do corpo ativo, coxas, abdômen, peito aberto. E nós vamos fazer meia saudação ao sol. Combinando movimento e respiração, dentro do possível. Não te preocupa muito com isso, certo? Inspira, eleva os braços, unha as palmas e olha para os polegares. Exala, flexiona o quadril e desce à frente, levando as mãos ao chão e a cabeça em direção às canelas. Pode deixar os joelhos um pouquinho flexionados. Inspira, alonga a coluna e olha para a frente. Exala, leva a cabeça em direção às canelas. Inspira, alonga a coluna, unha as palmas e sobe. Elevando os braços, olhando os polegares. Exala, desce os braços pela frente, traçando uma linha no meio do corpo. Inspira, eleva os braços. Exala, desce a cabeça em direção às canelas. Inspira, alonga a coluna e olha para a frente. Exala, leva a cabeça nas canelas. Inspira, alonga a coluna, unha as palmas e sobe. Exala, desce. Mais uma vez. Inspira, eleva. Exala, desce. Inspira, alonga a coluna. Exala, solta. Inspira, alonga a coluna, unha as palmas e sobe. Exala, desce os braços. Mais uma vez. Inspira, exala. Mas agora a gente vai ficar aqui embaixo. Inspira, alonga a coluna, olha a frente. Exala e relaxa. Relaxa, fica aqui um pouquinho. Solta a cabeça, solta as mãos, os braços. Se as mãos não encostam no chão, abraça os cotovelos. Se precisar, deixa os joelhos um pouquinho flexionados e tenta relaxar aqui. Abdômen ativo, mas relaxa a cabeça, pescoço, costas. E tenta trazer o peso do corpo para a parte anterior dos pés. Não deixa o peso lá no calcanhar, traz o peso um pouquinho para frente. Inspira, alonga a coluna. Pode deixar os joelhos um pouco flexionados, não tem problema. Exala, apoia as mãos no chão e leva o pé esquerdo lá para trás. E vira a pontinha do pé esquerdo 45 graus para fora. Alonga a coluna, fica aqui um pouquinho alinhando o corpo. Abdômen ativo, joelho direito flexionado bem em cima do tornozelo. Inspira, sobe o tronco, põe as mãos na cintura, cotovelos apontando lá para trás. Abdômen ativo, cuida para não mandar a barriga lá para frente. Peito aberto, relaxa os ombros. Permanece aqui um pouquinho. Se der, inspira, une as palmas e eleva os braços. Se não, mantenha as mãos na cintura. Exala, desce os braços, entrelaça os dedos atrás do corpo. Inspira, abre o peito e na exalação desce o tronco pela frente da perna, não por cima. Desce lá, leva os braços para o alto e olha para trás por entre as pernas. Fica aqui um pouquinho. Inspira, sobe um pouco o tronco, desce os braços. Exala, apoia as mãos no chão. Inspira, traz a perna esquerda junto da direita. Relaxa a cabeça, pescoço, costas. Respira, respira um pouquinho nesse lugar, descansa. Inspira, alonga a coluna, olha a frente. Exala, apoia as mãos no chão e leva o pé direito atrás. Vira a pontinha do pé direito, 45 graus para fora. Joelho esquerdo flexionado, bem em cima do tornozelo. Inspira, sobe o tronco, leva as mãos na cintura, cotovelos apontam lá para trás. Cuida para a barriga não ir para frente, abdômen ativo, peito aberto, ombros descansados. E se der para avançar, inspira e eleva os braços. Relaxa os ombros, não deixa os ombros brudarem nas orelhas. Cria espaço no pescoço. Se não, mantenha as mãos na cintura. Inspira e na exalação desce os braços, entrelaça os dedos. Inspira, abre o peito, exala, desce. Olha por entre as pernas, fica aqui um pouquinho. Distribui o peso do corpo nos dois pés, não sobrecarrega a perna da frente. Inspira, alonga, a coluna desce os braços. Exala, apoia as mãos no chão. Inspira, traz a perna direita juntinho da esquerda. E relaxa a cabeça aqui. Respira, respira um pouquinho. Inspira, alonga, a coluna olha à frente. Exala, solta a cabeça em direção às canelas. Inspira, alonga a coluna, une as palmas e sobe. Exala, desce os braços, traçando uma linha. Afasta as pernas um pouquinho mais que a largura do quadril. Inspira, abre os braços, palma das mãos para baixo. Exala, pontinha do pé direito para o lado direito. Desloca o quadril um pouquinho para o lado esquerdo. Flexiona o tronco para o lado direito e desce. Apoia a mão direita na canela, no tornozelo ou no pé, mas mantém o peito aberto. Mão esquerda lá para o alto, palma voltada para a frente. Olha para a frente, mas se for confortável, olha lá para a mão esquerda. Inspira, retorna ao centro, os dois pés apontam para a frente. Exala, pontinha do pé esquerdo para o lado esquerdo. Desloca um pouquinho o quadril para o lado direito e flexiona para o lado esquerdo. Apoia a mão na canela, no tornozelo ou no pé, mas mantém o peito aberto. Não deixa o peito virar lá para o chão. Mão direita lá para o alto. Palma da mão direita, voltada para a frente. Olha para a frente ou para a mão. Distribui o peso do corpo nos dois pés, joelhos estendidos, coxas ativas. Inspira, retorna ao centro, os dois pés apontam para a frente. Exala, mãos na cintura. Inspira, eleva os braços, une as palmas. Exala, desce os braços, vira as pontinhas dos pés para fora, 45 graus. Inspira, eleva, exala, flexiona os joelhos e desce. Encaixa os cotovelos dentro dos joelhos. Calcanhar pode sair do chão, faz ajuste se tu precisar para ficar mais confortável. Certo. E pressiona aqui, ó, os cotovelos contra os joelhos. Pressiona uma mão contra a outra, tentando traçar uma linha com os antebraços. Quadril vai para baixo, não deixa o peito fechar. Abre o peito, alonga a coluna. Fica aqui um pouquinho. E devagarinho vai levando as mãos no chão, organizando o corpo para sentar. Senta, une as solas dos pés. Segura os pés. E essa distância do pubis para os calcanhares regula como for mais confortável para ti. E só faz uma borboletinha. Usa a força que tu tá fazendo aqui com as mãos para te ajudar a alongar a coluna. Puxa mesmo e alonga a coluna. E bate um pouquinho as asas da borboleta, bem suave. Só para lubrificar a articulação do quadril. E devagarinho vai parando. Pode apoiar as mãos atrás, fechar as pernas e organizar o corpo para deitar. Vai acomodando no chão, vértebra por vértebra. Se precisar, solta o cabelo para acomodar bem as costas e a cabeça no chão. E traz os calcanhares bem pertinho dos glúteos. Afasta as pernas na largura do quadril. Palmas das mãos no chão. Inspira, pressiona o chão com os pés e eleva o quadril. Se der, entrelaça os dedos embaixo do corpo. Estende os cotovelos e sobe ainda mais o quadril, aproximando o peito do queixo. Não deixa os joelhos abrirem para fora. Mantenha os joelhos alinhados com os tornozelos. Devagarinho solta as mãos, apoia-las no chão. E desce vértebra por vértebra, acomodando as costas, o quadril. Traz os joelhos no peito, abraça, faz um balancinho para um lado e para o outro. Devagarinho vai parando o movimento, apoia um pé e outro no chão. Cruza a perna direita por cima da esquerda e deixa as pernas caírem para o lado esquerdo. Abre os braços na linha dos ombros e olha para o lado direito. Mantenha os dois ombros colados no chão. Respira e relaxa, entrega o peso do corpo. Inspira, retorna ao centro. Exala, descruza a perna direita. Inspira, cruza a perna esquerda por cima da direita. Exala, deixa as pernas caírem para o lado direito e olha para o lado esquerdo. Mantenha as costas no chão, os dois ombros no chão. Observa se você está tensionando alguma coisa e solta. Pode ser as pernas, pode ser as mãos agarrando o chão. Só relaxa. Inspira, retorna ao centro. Exala, descruza as pernas, traz os braços pertinho do corpo. Se quiser, pode manter as pernas flexionadas, assim como elas estão, ou estender uma perna e outra. Se for confortável para ti, deixa as palmas das mãos voltadas para cima. Isso ajuda a abrir o peito. Pernas soltinhas, corpo todo soltinho. Fecha os olhos. Respira profundo. E entrega o peso do corpo para o chão. A cada exalação, relaxando um pouquinho mais. Observa como tu te sente nesse exato momento. Observa teu corpo, tua mente, teus pensamentos, teus sentimentos, tuas emoções. Mas não julga, apenas observa. Mantendo a respiração tranquila. E relaxando cada vez mais. Aos pouquinhos, começa a movimentar o corpo. Vai fazendo aquilo que o teu corpo pedir. Se quiser, pode dar uma espreguiçada. Mas mantém os olhos fechados. E vai organizando o teu corpo para deitar de lado. Escolhe um dos ladinhos e vira. E fica aí um pouquinho. Aproveita essa posição. Mantém a respiração tranquila. E usando o apoio das mãos, organiza o corpo para sentar. Senta e encontra uma posição confortável para permanecer por alguns instantes. Se precisar, ajeita a roupa, ajeita o cabelo. Se aí tiver frio, pode te cobrir com algo que esteja por perto. Fecha os olhos, recolhe um pouquinho o abdômen, alonga a coluna. Deixa os braços descansados. As mãos podem estar descansadas nas pernas. E eu te convido a encontrar algo em ti, pelo qual tu te sinta grata. Retoma isso e agradece. E observa o que acontece no teu corpo, na tua mente, na tua expressão facial. Quando tu retoma, quando tu lembra esse teu feito, essa tua conquista. Une as mãos em frente ao peito, pressionando uma palma contra a outra. Agradece a ti mesma, por ter te disponibilizado a esses instantes de autocuidado e autoconhecimento. Agradece pela possibilidade de ter praticado hoje. Guarda contigo essa sensação de alegria, de satisfação, de contentamento. Quando tu retoma algo que é só teu, que não depende de nada externo, que depende só de ti. Inspira profundo. E na exalação, devagarinho pode ir descansando os braços, abrindo os olhos. Muito obrigada pela tua companhia hoje. Espero que a gente se encontre numa próxima prática. Namaskar.